do Rica Perrone, né? Estava fazendo o Cancelados com a Lê Oliveira, né? Sim. Rica Perrone deu aquela treta que... Foi. Foi aquele barraco gostoso, que a gente gosta. Foi. Programa esportivo, a gente não assiste pelo esporte, a gente assiste pela briga. E se você colocar as maiores tretas do jornal esportivo, eu tô na primeira a colocar a ser uma parça. Porque foi assim, é... Programa de humor. Humor barra esporte. A gente sempre brinca com todo mundo. E aí eu cheguei pro Rica, ele tava defendendo o Abel Braga, e aí eu cheguei pro Rica e falei assim, ei, você tá defendendo o Abel Braga porque você é amigo dele, você faz parte do Clube do Vinho e tal. E eu não sabia que já tinham acusado ele de ser amigo do Abel Braga, de fazer parte do Clube do Vinho. E ele também não tava num bom dia. Não. Aí ele pega, ele vai pra cima de mim do tipo, ei, você tá falando merda aí, vai tomar no cu, ibibibi, você com esse peitão de pomba aí, você vai me intimidar e lá. E no começo eu achei que ele tava brincando. Aí eu olhava pro Ale, o Ale tava tipo, mano, meio que com um sorrisinho no rosto meio amarelo e tal, mas eu achei que ele tava zoando. E eu fui levando na brincadeira. Quando eu percebi que ele tava falando sério, aí meu parceiro, aí o peito de pomba estufou. Aí eu falei, ó, é o seguinte, você tá falando que eu não boto respeito em ninguém? Então eu tô indo pro Rio de Janeiro aí, eu vou bater em você e na sua família, truta. Eu vou te arrebentar quando eu for aí. Aí começou toda aquela confusão. Aí o Ale, mano, não tinha intervalo no programa. O Ale chama o intervalo, porque não existia intervalo. Era o Baran que fazia o programa. Ele chama o intervalo e quando volta, eu volto xingando ele de novo. Eu volto xingando ele de novo, blá, blá, blá. Aí beleza. Aí olha o que acontece, mano. Eu vou te falar, esse dia se eu comprasse um circo, a mulher barbada, eu perdi a barba. De tanto azar que eu tava. Eu rolo essa treta, passa dois minutos, toca meu celular, minha ex-mina. Bati o carro, dei PT no carro. Falei, mano, não acredito. Aí entra aquilo que eu falei. Eu defendo as pessoas que eu amo. Eu nem pensei duas vezes que se for do programa, eu saí do programa e fui fazer o negócio do carro. Fui embora. Nessa brincadeira os caras, ei, Guipa fugiu. Guipa é um cuzão, um covarde, pá, 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 fugiu da treta com o Perrone. Só que eu fiz a mesma coisa que eu fiz com você. Cheguei lá e falei, ó, fugir nada não. Tô filmando aqui, ó. Mano, minha ex-mina bateu o carro assim, assim, assado. E aí, cara, passou um tempo. Passou uma hora, o sangue esfriou. Eu falei, mano, me lasquei, né? Porque o Rick é muito forte na internet. Sim. Muito forte, muito conhecido. Falei, mano, acabou minha carreira. Tô lascado. Isso aí vai viralizar de defeito. Foi parar no UOL, foi parar no Globo e tal. Só que todo mundo comprou meu barulho. Porque viu a situação. E aí, o Rick, percebendo que ele tinha ido mal, ele me ligou. E eu acho assim, cara, a maior virtude de um homem é você reconhecer o seu erro. Então, assim, você pode fazer a maior cagada do mundo comigo, Gabs. Se você chega pra mim e reconhece do fundo do seu coração e fala assim, meu, me perdoa, pode ser que a gente não seja amigo mais. Mas eu vou te perdoar de coração. E respeitar, né? E quando eu te encontrar, eu vou falar, e aí, Gabs, da hora? Beleza, legal, bacana, pum. Te respeitar. Agora, assim, quando a pessoa não reconhece, aí é poucas ideias. Aí, acabou. E o Rick reconheceu. Ele me chamou, pediu desculpa, falou, pô, só eu errei nessa situação. Chegou a postar nas redes sociais dele e falou, ó, eu que cometi o erro, não foi legal e tal. Então, ele ganhou respeito comigo. Então, assim, é um cara que não é meu amigo, porque eu não banalizo a palavra amigo. Eu acho que muita gente banaliza. É bom você ter colegas bons, mas isso não quer dizer que são seus amigos. São colegas bons, ponto. E tá tudo sério. Então, assim, não é meu amigo, mas é um bom colega. É um cara que, quando eu for pro Rio de Janeiro, eu vou procurá-lo. Quando ele vier pra São Paulo, ele vai me procurar. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Isso mesmo. Tá tudo certo. Tchau. 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 Obrigado.